O Serviço Social do Comércio, o SESC, mantido por empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo, atua para o bem-estar dos trabalhadores do comércio e dependentes, que buscam os caminhos da assistência, do desenvolvimento físico e intelectual, da saúde, cultura, turismo, meio ambiente e do lazer. O SESC é referência no Brasil, com centenas de centros de atividade, unidades móveis, centros educacionais e consultórios. Há 68 anos no Pará, possui 7 unidades operacionais fixas, nos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém e em breve em Marabá, além de unidades móveis de odontologia e centros educacionais, nos municípios de Nhangapi, Salinópolis, Benevides e São Francisco do Pará. Na área da saúde, destacamos os serviços de nutrição, assistência médica e educação em saúde. Nos restaurantes, atendemos diariamente 950 refeições dia, com preços acessíveis e alimentação balanceada. A Casa da Música atende cerca de 350 alunos. No SESC LER, 1.500 crianças, jovens e adultos são alfabetizados com aperfeiçoamento profissional e cursos de valorização social. A odontologia é feita no SESC DOCA, Castanhal e Santarém e em unidades móveis em Paragominas e na Rodovia Augusto Montenegro, atendendo diariamente 233 comerciários. Entretenimento e lazer vem com teatro, cinema, música, dança e com projetos como Palco Geratório, Sonora Brasil, Amazônia das Artes. E a brincadeira corre solto em nossos projetos de colônia de férias e excursões. Na assistência, somos pioneiros há mais de 30 anos com grupos de terceira idade, atendendo a 348 idosos diariamente. O SESC tem como missão a construção de uma sociedade mais justa e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor do comércio, de bens, serviços e turismo. Legenda Adriana Zanotto